Dentro do carro, sobre o trevo a cem por hora, Oh meu amor, só tens agora, os carinhos do motor, E no escritório em que eu trabalho, que fico rico, Quanto mais eu multiplico, diminui o meu amor. Em cada luz de mercúrio, vejo a luz do teu olhar, Passa as praças, viaduto, nem te lembras de voltar. De voltar, de voltar, no corcovado, quem abre os braços, sou eu. Cota Cabana, esta semana, o mar, sou eu. Como é pego dessa juventude, do meu coração, Que só entende o que é cruel, o que é paixão. E as paralelas, dos pneus, na água das ruas, São duas, estradas nuas, em que foges, do que é teu. No apartamento, o oitavo andar, Abro a vidra, sai grito, grito quando o carro passa, Teu infinito, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. No corcovado, quem abre os braços, sou eu. Copacabana, esta semana, o mar, sou eu. Como é perversa, a juventude, do meu coração. E só entende o que é cruel, o que é paixão. No corcovado, quem abre os braços, não é perversa, não é perversa, não é perversa, não é perversa. No corcovado, quem abre os braços, não é perversa. No corcovado, quem abre os braços, não é perversa. No corcovado, quem abre os braços, não é perversa.